Manda no ar, no vício da batida que eu sou do ar No estilo de ferro que eu tenho e dá prazer Que lá você te chama e eu não esqueci pra se perder Manda no ar, no vício da batida que eu sou do ar No estilo de ferro que eu tenho e dá prazer Que lá você te chama e eu não esqueci pra se perder Vai passar mal, brindo somente pro meu corpo sensual Minha boca que te vem, não tem igual Tá todo casi�ita, não pedindo lhe pôr Vai passar mal, vai passar mal Abrindo somente pro meu corpo sensual Minha boca que te vem, não tem igual Tá todo casi�ita, não pedindo lhe pôr Vai passar mal, vai passar mal Ai, vou dar Vai, mano, a hataí! Vai! Arrasou! viro 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 vai passar mal vira só a mente com o meu corpo sensual que eu nunca que tiver nao tem mal da quando o current não tem de doer viro vai passar mal vai passar mal vira só a mente com o meu corpo sensual Em toca a escritura Em toca ter choitu no região e infunda Tessa الس Envoy Eu tôING DILMUDA Eu tôing DILMUDA Deus! DesFA! Eu tô a CIDERitário Eu tô que o DonPMUDA